E beleza, aí três meses depois, nessa série de testes e tudo mais, teve um dia assim que eu tava praticamente exausto, tinha umas sete horas da manhã, né, e de novo, às cinco da manhã, madrugando, e testando produto, testando novas páginas de venda, tudo mais, até que agosto mais ou menos ali, eu tava numa dessas madrugadas, meu pai chegou assim no quarto e falou assim, assim, filho, não vai dar mais pra você fazer isso aí, não tô falando de uma forma calma, tá, ele me escrachou, falou isso aí, que não era mais pra eu fazer isso, que era pra eu seguir faculdade, que era pra eu seguir escola, e que isso não ia dar certo nunca, e um minuto depois minha mãe chegou, falou assim, uma frase que eu tenho tatuado até hoje, que é, filho, corre atrás, filho meu, corre atrás dos seus sonhos, né. A sua mãe te apoiava, né? A minha mãe me apoiava, por outro lado. Legal, hein? É, eu comecei com o dinheiro dela, o dinheiro que eu juntei, que ela tinha me emprestado mil reais, mais uns 500 que eu tinha juntado lá no cofrinho também, né, que eu, na escola, antiga escola que eu tinha, que eu tava, eu vendia, vendia bala, vendia pirulito, chiclete. Já era empreendedor, já... É, já tinha essa veia mais voltada pra isso, né, desses 14 anos. E juntei essa graninha que eu tava no cofrinho, e investi em anúncios, né, investi em anúncios, investi na minha loja, tudo mais, princípio só anúncios. E, bom, aí nesse dia, depois no décimo sétimo produto que eu tava testando, no dia que minha mãe fala isso, você acredita que eu acerto meu primeiro produto que me deu 100 mil reais de lucro? No dia? No dia, no dia, velho. No dia, cinco horas da manhã ela me fala isso. Aquele que você trouxe? É, esse produtinho aqui que eu trouxe, galera, removedor... Esse aqui é inédito, tá, porque o primeiro convidado que vem aqui que mostra o produto que ele vende, ó. É, é um produto que eu já vendi, é um removedor de calos e rachaduras, é o primeiro produto, na verdade, que eu vendi, ele é utilizado pelas mulheres e rachaduras do pé. Do pé? É, pra o pé ficar mais bonito, né, eu explorava muito o desejo da mulher, tipo assim, de ter o pé mais bonito, de ser mais atrativa pros homens, tudo mais, então, esse foi o primeiro produto que eu vendi, que eu fiz 100 mil reais de lucro, e eu até consegui vender ele por um pouquinho mais de tempo também, né, então eu testei ele ali em julho, agosto ali, mais ou menos, finalzinho de julho pra agosto, e durou até a Black Friday desse ano, 2020, né, só que... 2020 do ano passado. 2020 do ano passado, isso. 2020 do ano passado, né, só que o problema foi o seguinte, beleza, eu consegui escalar de fato na Black Friday, escalei esse produto, mais outros produtos que eu também tava, né, no funilzinho, e fiz 92 mil reais de faturamento no dia da Black Friday de 2020, isso só usando o Facebook Ads. Você acredita que vem mais um empecilho? O que que era? Uma semana depois, todas as minhas contas e BMs caíram. Foi bloqueada, né, porque quem não entende, galera, ele anuncia no Facebook, tem lá o seu dashboard, né, gerenciador, aí de vez em quando bloqueia tudo e... E já era, e ali se você não tem uma contingência de fato, você não tem algo preparado, uma estrutura preparada, que eu não tinha na época, é... realmente inviável de você continuar vendendo no Facebook, saca? Então, eu fiz esse... eu comecei a vender esse produto, vendi muito bem ele junto com outros produtos, só que uma semana depois eu já tinha desmoronado tudo aquilo que eu tinha construído ao longo desses meses, né, e aí foi aí que eu percebi que não dava pra eu ficar dependendo de Facebook, né, inviável ficar dependendo de Facebook. Eu tinha que explorar novas fontes de tráfego. Eu vi um canal gringo que falava sobre Google Ads, sobre como tava dando bom, certo isso na gringa, eu falei assim, ó, e se eu aplicar aqui no Brasil? Sabe, tipo assim, ninguém tá testando isso aqui direito, o que que você acha, o que que será que daria se eu testasse isso aqui? Então, eu resolvi de fato aplicar, né, o Google Ads na minha operação e fiquei ali dois meses rodando o Google Ads, né, de dezembro, né, comecinho depois, um pouquinho depois da Black Friday, até mais ou menos fevereiro, só que eu não tinha resultado, né, eu não tinha resultado direito, eu faturava um, dois mil reais por dia, só que a gente sabe que faturar mil ou dois mil reais por dia não vai mudar a vida de ninguém, não muda, não muda da água pro vinho em sua vida se você faturar mil ou dois mil reais por dia, né, é um lucro baixo se você considerar isso, né, considerar que faturamento, né, de fato, mil ou dois mil reais. Então, nesses dois meses aí eu fiquei faturando esses mil e dois mil reais, mas muito por causa que a galera ensinava só shopping e rede de pesquisa, só ensinava você testar os produtos na campanha de shopping e rede de pesquisa, sabe quando você pesquisa lá o produtinho? Eu já vi já. Então, pra quem? Pesquisa televisão, mostra um tanto de televisão. É, na abazinha de shopping do Google? É, só que aí só quem pesquisar shopping que vai achar seu produto, é diferente do Facebook, por exemplo, tipo que você vai jogar pra tráfego frio ali, entendeu? Então, eu tinha que descobrir uma forma de como eu podia escalar de fato meus produtos pra tráfego frio, né, só que ninguém falava sobre isso, ninguém, 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 né. E aí eu desesperado, não sei o que, todas as contas caíram, já faturava um valor legal, tudo bem, lá no Facebook, agora no Google não tava conseguindo faturar, não sei o que, a ansiedade batendo, eu querendo virar mais o jogo ainda, de fato ter lucro legal, e aí eu decidi testar meus próprios métodos na rede de display, YouTube, né, fazer anúncio no YouTube, e também no Discovery, né, que são as três redes do Google que você consegue anunciar legal ali pra tráfego frio. E aí